O que é que o Luiz gosta? Deixa eu ver se dá pra ver aqui Será que dá pra ver? Luiz adora Habibs Habibs, é isso que ele gosta Habibs O que é que ele acha? O que é que ele acha? Vamos ver o que é que ele acha Fala alguma coisa aí Não vai falar nada? Fala alguma coisa aí Não Não O Luiz adora Batatinha pequena Maravilha Tchau What a Ah Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.